Vou ensinar a vocês como que limpa um espelho, sem deixar fiapinhos, sem nada. Vocês vão precisar de dois paninhos fofinhos limpinhos, tá? Vai umedecer um só com água, água da sua torneira e passa no espelho todinho, ele úmido só com água. Pra quem fica se perguntando que fica com mancha, vai ficar bem úmido? Vai, mas vai sair tudo. Aquele espirro de creme de cabelo, de escova de dente que vai jogando, tá vendo aqui as manchinhas? Ah, não vai dar pra ver muito bem, meu espelho não tá tão sujo. Aí você vai molhar bem o espelho e vai vir com outro pano limpinho, branquinho, e vai secar o espelho. Secar, 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 secar todo. Aí se umedecer uma parte, você vira, vira o paninho, porque você vai ter que dar um lustre aqui, tá? Lustre. Depois que você tirar o excesso da água, é pano úmido, tá gente? É úmido. E vão dando brilho. Olha, vai ficar um fiafo. Não precisa de detergente, não precisa de álcool. Um pano úmido e um pano seco, olha isso. Olha, dá pra ver muito bem, olha isso. Aqui, olha, parece que tá uma transparência. Viu? Com apenas dois paninhos. Um úmido com água, 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 sem sabão. É assim que vocês vão limpar o espelho de vocês, olha. Não tem uma manchinha. Tá vendo? Dá pra ver tudo. Só não vou aparecer, porque eu tô muito descabelada. Mas ficou brilhando. Tá vendo? Dá pra ver até lá, ó. Pra quem fica aí na dúvida de como limpar o espelho, é simples. Um pano úmido. Um pano úmido e um pano seco, dá o brilho ali. E olha isso. Não tem nenhum sinal de pasta de dente. Creme de cabelo, que eu molho meu cabelo. Esse estragadinho, porque banheiro, você já viu, né? Vamos descer, né? Vamos descer, né? Vamos descer. Então, essa é a diquinha de hoje, tá? Inscreva no canal, deixe seu like. Tchau! 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 Tchau!